Jurong, eu quero poder entrevistar aqui o pessoal gerência do Jurong, porque o Jurong está fazendo a diferença no estado do Espírito Santo, está fazendo a diferença no Brasil. Eles noticiaram que a próxima plataforma pode dar seis mil empregos diretos. Aguenta-se tanto de dentro? O preço do Norte mais aguenta, a estrutura lá é gigantesca. E é até interessante você falar nessa questão da construção, P82, são os módulos dela que vão ser construídos lá. E o potencial da região é altíssimo, quem precisa de emprego fica antenado, esperto, porque além disso tem o navio da Marinha que vai ser reformado lá, tem um FPCO que vai ser contratado pela Petrobras também, vai ser feito lá em breve, entendeu? Então, ou seja, a perspectiva para a região é altíssima. Quem quer trabalhar, fica esperto. E qual a capacidade de embarcações, sabe, assim, de quantas embarcações simultâneas lá dá para... Então, depende muito da estrutura. Lá no Jurong, né, o que eu vi no período que eu estava lá, tinha a P71 e tinham duas embarcações, uma na proa e uma na polpa, né? É sonda? Eram sondas? Eram duas sondas, né? Mas eu acredito que caberia, né, pela estrutura lá, dois FPSOs, apenas, né? Ou, no caso, como estava lá no cenário que eu vivi, né, um FPSO e duas sondas, né? Perfeito. Mas do mesmo tamanho? Porque o FPSO, hoje... As sondas eram menores. Eram do mesmo porte, mas eram menores. Digamos que era um pouco menos da metade do tamanho. Pô, a 34, a saudosa 34, que Deus a tenha, que a hora dessa já virou coral, né, para quem não sabe, depois a gente conta essa história. Ela era um pouquinho, que era dois terços da 57. Por aí. Dois terços. Pô, a 71, está com quanto de extensão? Mais de 400 metros? Não, não chega a 400, então deve estar uns 300, digamos, imagino que seja por aí. De cabeça agora não é, mas deve estar nessa faixa. Cara, são mais de três campos de futebol. Eu gosto de falar isso, porque todo mundo sabe que o campo de futebol é grande. Dá uma devida na noção de tomar. São mais de três campos de futebol, um do lado do outro, indo embora. Agora, uma coisa que eu tinha muito medo, por exemplo, 2015, que nós tivemos o maior acidente da história do Espírito Santo, que foi o... Cidade São Mateus. Cidade São Mateus. Padrão, você visitou na época do acidente? Não, estava de férias. Me chamaram para ir depois do acidente, foi uma equipe de técnicos de segurança aqui do estado, mas eu estava de férias, não pude ir. Alguns colegas foram e viram lá cenas lamentáveis, que foi uma explosão. Imagino. Esse acidente, me dá a noção desse ano, que foi o ano que morreu a mesma quantidade de gente do que o ano da P36. Nesse ano, aqui no Espírito Santo, cara, nós tivemos, eu acho que foi também no Jurong, não posso estar errado. Se eu estiver errado, por favor, comentem aí. Teve uma queda de andame, os caras foram para a água e com o andame clipado. 2000 e... Foi no mesmo ano. 15 mesmo, é. Foi no mesmo ano. Absurdo, cara. Então, assim, quando você tem muita gente, muita gente trabalhando ao mesmo tempo, a simultaneidade. Então, foi a primeira coisa que eu pensei, na hora ele falou, 3 mil pessoas, eu falei, meu Deus do céu, como é que é esse monte de gente trabalhando ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Porque a gente vê lá numa parada, numa campanha, 500 pessoas no pico. E já é perigoso. Então, eu fico imaginando essa questão. Rodolfo saiu de uma parada de manutenção eterna na plataforma que ele estava para ir para o estaleiro. Ele falou, eu pensei que eu ia me dar bem. E vocês lá no estaleiro, o operador, ele é requisitante PT igual na plataforma ou não? Não. Enquanto está lá no estaleiro, enquanto ela está ali no estaleiro, a tracada, ela é da engenharia. Então, ou seja, quem libera a PT é a engenharia com o EJA, que foi a empresa contratada para poder fazer a obra. Mas a estrutura que eles têm é muito grande, de segurança, é uma equipe gigantesca. A quantidade de resgatistas que você vê, cara, é absurda. Tem que ter... EJA é estaleiro, Juronga, Aracruz. Exatamente isso. Estaleiro, Juronga, Aracruz. A cidade tem como comportar essa quantidade de gente, velho? Rapaz, esse é um grande problema. Entendeu? No pico, quando eu cheguei lá em maio, cara, eu cheguei num momento em que eu já não tinha mais hotel disponível, não tinha mais apartamento, casa para alugar, entendeu? E isso falando não só em Aracruz, como centro, mas falando ao redor ali, Barra do Saí, Barra do Riacho, mas totalmente lotado. A cidade não cresceu da mesma forma que o estaleiro pediu, necessitou de vagas naquela região. Isso eu acho horrível porque a gente pede a volta dos estaleiros. Eu sou a pessoa que mais levanta. No Brasil, aqui, o americano do mundo offshore é o cara que mais briga para voltar os estaleiros. E tem que voltar. Um estaleiro dá mais emprego do que 10 plataformas operando. Um único estaleiro. Fora emprego direto. Sim. Emprego indireto, você consegue atingir quase meio milhão de pessoas por conta das famílias que vão ser assessoradas com aquele salário que as pessoas vão ganhando, logística, alimentação. O comércio vai aquecer, o turismo, o turismo. E é importante mesmo você fomentar a indústria naval local no país. Por quê? O que acontece agora? A P571 saiu, tem uma sonda lá, mas a sonda não vai demandar nem metade do que se trabalhava na P71. Então, ou seja, tem um gap muito grande entre um projeto e outro. Essas pessoas vão acabar sendo mandadas embora e sabe-se lá o que elas vão fazer, vão conseguir fazer até que possam ser recontratadas. Quando você tem um projeto que sai e o outro que se inicia, você tem uma continuidade, você aproveita a mão de obra. Isso é muito importante. Na grande maioria voltam para as cidades onde eles moram. E isso faz com que a cidade que comece a ter um pulmão que oxigena mais, porque, pô, estou precisando, do nada vai cair. E aí? Então, isso.